Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Primeiramente quero saber como é que vocês estão aí, pessoal Vocês estão bem, meus amores? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus Hoje tá sol, hoje tá gostoso, já melhorei bem Eu nem tava abrindo a janela do quarto, hoje eu já abri, já tô melhor E hoje, pessoal, eu vou começar o vídeo aqui pro canal O vídeo de hoje, pessoal, eu fui desafiada a uma colab, né? Pela minha amiga aí, a Bastiana aí do... Vinde no sítio, recanto o sossego a ela E ela me desafiou a fazer um bolo zebra, né? Que é um bolo, é a mesma coisa do... Como é que chama? Mesclado Tá bom? E eu vou fazer essa colab Ó, pessoal, no final do vídeo eu vou chamar, convidar mais três pessoas Pra participar dessa colab É o seguinte, é... É porque eu quero deixar pro final Que é pra vocês irem lá, ver, né? Não vou convidar quem eu já convidei nesse último... Nessa última... Nesse último vídeo Eu vou convidar umas novas meninas, né? Porque se não essa que eu convidei agora vai ficar brava comigo E eu vou convidar umas novas amigas pra participar dessa colab, viu? Pra fazer esse bolo zebra Que é o bolo mesclado Eu vou tentar fazer aqui e ver se fica a zebra, né? Mas eu vou tentar fazer e eu vou já começando com vocês Vou mostrar o que que vai nesse bolo, né? Ó, são duas xícaras de leite Três xícaras de farinha de trigo Duas xícaras de açúcar Três ovos Duas colheres de margarina E uma do porroial E pra fazer a divisória, né? Pra deixar colorido, né? Zebrado Vai ser quatro colheres de nescau Pode ser chocolatado, chocolate, qualquer coisa aí, né? Mas eu vou fazer com o nescau, tá bom? E eu vou começar aqui, né? Misturando tudo E vocês acompanhem aí como que vai ficar esse bolo Espero que fique maravilhoso Bora começando Com os ovos O açúcar As duas colheres da manteiga Ó Duas colheres da manteiga As duas xícaras de leite E vamos fazer aquela mistureva aqui, certo? Eu acho que vai ficar bom, né? E só, pessoal, que eu vou fazer no fogão amanhã, viu? Porque O meu gás lá de baixo acabou E eu subi aqui o daqui que acabou E eu subi o que tava lá embaixo E aqui só tem o pop-top, né? Não tem o forno E eu não quero descer o bujão pra lá, não Então eu vou fazer No fogão amanhã faz, não? Então eu vou fazer lá mesmo Agora eu vou colocar a farinha Eu vou colocando a farinha aos poucos Vamos ver, né, pessoal? Se vai dar Se vai ficar um bolo zebra mesmo Abaixei ela, pessoal É Vídeo no sítio lá Recanto Sossega L Ela é uma maravilha de pessoa Uma amiga excelente Vão lá, pessoal Vá lá Faz uma visitinha pra ela lá Fala que vocês foi daqui Do cantinho da família Ela vai ficar bem agradecida, viu? Ela é fiel Uma amiga mesmo de De ouro Ela vai ficar bem agradecida 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 E 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 ela vai ficar bem agradecida Sou muito boa em bolo mal Quem é boa em boletina, minha filha Ela faz cada bolo na casa dela Que olha Difícil você chegar na casa da Tina lá e não ter bolo, viu? Não é só um não, viu, pessoal? De vários modelos de bolo lá Você chega lá, você escolhe qual é o bolo Você não vai querer comer O único bolo que ela faz Quando eu vou lá é o simples, né? Que eu gosto de tomar com café é o simples Aí ela faz Pra mim o simples Que as crianças dela também não gostam do simples Só eu mesma Ai, meu Deus Então, pessoal A massa já tá pronta, ó Só que, pessoal, é É só uma xícara de leite, viu? Eu coloquei um pouquinho mais de farinha Porque eu coloquei duas xícaras de leite, não é Só uma de leite Só uma de leite E agora eu vou dividir aqui, ó A massa Ó Eu vou dividir aqui a massa E vou colocar Quatro colheres de leite, ó Quatro colheres de lescau aqui, ó Uma Duas Três Quatro Aí eu vou fazer a mistureba Agora eu vou começar A colocar Eu vou colocar Uma partezinha Dessa branca Uma partezinha Dessa Do nescau Vou ver se dá certo, né, pessoal? E agora eu vou colocar novamente Mais um pouquinho Dessa outra Vamos lembrar Vamos lembrar isso aqui Vamos deixar lembradinho Eu creio que vai ficar, né? Não sei Eu acho que vai ficar ótimo E agora eu vou colocar a última camada De novamente Ó Impossível que não vai ficar, né, pessoal? Eu quero que fique Mas eu acho que vai que seja Prontinho Olha aí, ó Eu creio que vai ficar zerado Agora, ó Vamos jantar a peça aqui Do copo toca Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui O vidro não ficar muito grande Aí eu vou cobrir ainda Com papel Alumínio E vou levar lá Para esse goleiro, tá bom? Ó, pessoal O bolo já ficou pronto Vou ver se vai dar certo Vou desvirar aqui, ó Olha aí, ó Agora eu vou cortar Para ver como é que ficou Se não ficou 100%, pessoal Perdoe eu aí Mas eu tentei, viu? Tá bom, Baxiana? Olha aí, ó Vou cortar agora Vamos lá ver como é que ficou Ih, pessoal Olha lá, ó O que que vocês achou? Ó, a zebra deu bem pequenininha aqui dentro, ó Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Hum, olha aí Dá pra ver alguns pontinhos brancos aqui, ó O que que vocês achou? É o que eu sei fazer, ó Ó o bolo zebrado aí, ó Deu zebra É isso Eu costumo fazer foi esse Mas, ó Aqui, ó Ó o branquinho da zebra aqui, ó E a outra parte preta da zebra Deu zebra? Olha aí, pessoal O que que vocês achou? Ó Bem de pertinho A zebra tá bem pouquinho aqui dentro, ó O que que vocês achou? Valeu ou não valeu? Valeu, né? O que valeu é a intenção Tá aí, ó Meu bolo prontinho Ai, ai Sei que vocês vão fazer melhor do que isso Mas tá bom, tá valendo É isso aí, Baxiana Muito obrigada pelo convite Agradeço de coração E eu vou chamar aí, ó As meninas, né? Mais três meninas aí Pra participar dessa colada Eu sei que vocês vão fazer o bolo melhor do que o meu Mas é o que eu É o que eu consigo fazer isso aqui Não tem como eu fazer um outro melhor, né? Tá bom, pessoal? E é isso aí, ó Quando por aqui pro vídeo não ficar muito grande Desejando tudo de bom Que vocês se quiserem cumprem E se não quiser também Fica à vontade, tá bom, pessoal? Eu tô convidando vocês Mas é se vocês quiserem E eu agradeço, viu, Baxiana? Pelo convite Não ficou 100% o bolo Mas, ó Eu fiz, viu? É isso aí, ó Beijinho no coração de todos vocês Amamos vocês E até a próxima vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau Tchau